2017 é o ano de consolidação das reformas. Ele será o ano que nós devemos vê-lo como o tempo para que nós debatamos o necessário e façamos maiorias que possam decidir pelos projetos de reforma. Eu estou falando da terceirização, eu estou falando da reforma trabalhista, eu estou falando da reforma previdenciária, como os três eixos principais. São eixos de desamarração das questões estruturais em nosso país. Então, esse é um ano que precisa ser enfrentado dessa forma. E de curtíssimo prazo, é complementar a questão da negociação das dívidas dos estados com o governo federal.